O SICSEC, Sindicato de Serviores Públicos Municipais de Carnavais, deve ter qualquer forma de gestão municipal que se posiciona contra uma lei federal, lei extra, que foi criada para valorizar a educação, está contra os princípios do conhecimento científico, está contra o desenvolvimento intelectual da sociedade, está contra os profissionais que me alfabetizaram e que de alguma forma propõem educar para o universo da vida. A lei federal de número 11.738-2008 manda que o piso magistério seja pago ao professor e a curva do valor aluno do ano anterior. A lei do piso não deve ser modificada por causa do plano de cargos de carreira e qualquer... Os professores redificando os direitos, muito bem. Se não resolver, nós pais entramos em ação também junto com eles. A lei do piso não deve ser modificada por causa do plano de cargos 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 de cargos. Bora lá, prefeito, é que os professores têm direito, é o direito deles, e os nossos filhos merecem professores bons e salas de aula, mas com seus direitos pagos.